Olá, muito boa noite. O prefeito Nelson Marquesan Júnior tem tomado decisões polêmicas. Já está na Câmara de Vereadores para avaliação dos parlamentares o projeto que deve provocar um aumento sensível no valor do IPTU. O presidente da casa, o vereador Cássio Trojildo, já marcou até mesmo audiência pública para discutir esse projeto que altera a planta de valores do IPTU na capital. É sobre esse assunto que vamos tratar hoje com os nossos convidados. Estão aqui comigo o vereador Walter Nagels, do PMDB, e o vereador Dr. Thiago Duarte, do Democratas. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais. No site da TVEI você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie sua pergunta, sua opinião, também sua crítica, seu comentário. Traremos aos debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Uma satisfação poder estar aqui contigo, com os telespectadores, para estar dialogando aí junto com o Walter sobre mais esse projeto que vai à Câmara. Sejam bem-vindos. Bom, aumentar impostos já é uma polêmica extrema, né? Sem nem precisar detalhar muito. Isso causou mais uma baixa no governo Marquesan, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Barros, que não concordou, então, com esse reajuste do imposto para 59% dos imóveis da cidade. Então, começamos já com a opinião de vocês a respeito da decisão do prefeito. O que é, doutor Thiago? Pode ser. Podemos começar, então, com o vereador Thiago. Olha, o que a gente observa hoje é que há uma unanimidade, né? Há uma unanimidade na cidade, no Estado, no país, de que não há espaço para aumento de impostos. O Estado brasileiro, ele tem serviços que são deficientes, serviços em que ele apresenta muita dificuldade, até nas áreas básicas, saúde, educação e segurança. A gente observa claramente a debilidade do Estado. E, neste contexto, se soma isso à crise nacional, né? Em alguns estados estrutural e conjuntural, em outras situações só conjuntural, como é o caso de Porto Alegre. Então, não há espaço para aumento de impostos, né? Então, eu assinalei aqui algumas situações do próprio projeto. Eu quero ser bastante técnico, específico, com relação ao projeto que nós estamos discutindo. Mas, tem que ter muita clareza com isso, de que não há espaço para aumento de impostos, principalmente, neste momento, e num Estado que presta serviço à população, de forma bastante deficiente, de forma que a classe média, ou aquele que tem condições, acaba lutando e buscando um plano de saúde, buscando uma instrução melhor para os seus filhos, uma oportunização de instrução melhor para os seus filhos, procurando até ter mais segurança pessoal, porque o Estado não oferece essas mínimas condições. Então, nesse contexto, aumentar o IPTU é, sem dúvida nenhuma, impraticável. E, vereador Nagelstein? O Estado não só não oferece quando tira, às vezes, ou muitas vezes, como tirou o direito do cidadão de se defender, por exemplo, quando promove no âmbito nacional o desarmamento. Mas, voltando para cá, primeiro, agradecer à TVA e cumprimentar por esse espaço. É um dos últimos espaços remanescentes para a gente discutir as coisas aqui da cidade, da aldeia. Então, isso é muito importante e vocês estão de parabéns. E, algo que nos afeta diretamente, como disse o doutor Tiago, o cidadão brasileiro trabalha do dia 1º de janeiro até o dia 20 de maio para pagar o Estado, para pagar o custo de um Estado, para tirar das necessidades reais das pessoas, da sua conta do supermercado, do colégio dos filhos, para alimentar as necessidades, às vezes, imaginárias de um Estado que, como disse o doutor Tiago, nos retorna muito pouco. Nos retorna muito pouco em segurança, nos retorna muito pouco em saúde, nos retorna muito pouco em educação, nos retorna muito pouco em infraestrutura, as ruas esburacadas, enfim, o que a gente sabe e o que a gente reclama. Agora, é importante também que o cidadão que está nos ouvindo, que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, se apercebam de uma coisa, da importância da política. Hoje, metade dos eleitores de Porto Alegre não teria legitimidade para cobrar essa questão do aumento de impostos. E eu, por exemplo, sou contra, já digo aqui, acho que, como o doutor Tiago, não há espaço para aumentar imposto. Mas 470 mil pessoas não votaram na eleição do ano passado, em Porto Alegre. Agora, restará a nós, representantes do povo, vereadores da cidade, fazer um debate com a legitimidade daqueles que participaram junto conosco do processo eleitoral. E defendendo o restante da população que se omitiu nesse processo. Então, eu pergunto ao senhor e à senhora, aquele que não votou, o que vai fazer agora? Vai ter que levantar as mãos para o céu e pedir ou rezar a Deus para que nos iluminem e a gente não permita o aumento de imposto? Então, o cidadão tem que se aperceber, nesses momentos, que esse é o papel da política. A nossa participação é aí que se estabelece a cidadania, para além de todas as podridões que a gente está vendo. A gente tem que conseguir ter a capacidade, a luz, a clarividência de separar o joio do trigo e ver que em momentos como esse é que a gente tem que cobrar dos nossos representantes. Então, pode estar injusta a planta de valores, pode ser que há 27 anos não haja reajustamento e depois eu vou falar de outras questões que nós vamos ter tempo da minha experiência aqui como secretário de urbanismo e o que eu faria num primeiro momento. Agora, o que todos nós sabemos e sentimos é que no nosso bolso não há mais espaço, infelizmente, nesse momento, para nós aumentarmos a nossa contribuição para o Estado, darmos mais um pouco das nossas economias familiares para um Estado que, como disse o Tiago, nos retorna, infelizmente, muito pouco. E o vereador está bem por dentro do projeto, né, vereador? Vamos destrinchar um pouco ele para o telespectador saber o porquê o senhor é contra. O senhor é realmente contra? É, eu sou realmente contra. Eu sou realmente contra. E tenho motivos para isso, tenho estudado o projeto, tenho feito algumas simulações que são extremamente difíceis. Eu acho que a transparência do Executivo deveria iniciar aí, numa forma de possibilitar à população que pudesse fazer simulações com relação à perspectiva do seu novo imposto. Na exposição de motivos, por exemplo, a gente observa já que está equivocado o projeto. O cenário, portanto, acaba sendo o seguinte, o IPTU é irrisório para um grande número de imóveis. Eu pergunto para o cidadão, cidadão Porto Alegre, o IPTU que o senhor de classe média paga é irrisório? O que eu tenho visto e o que eu pago em Porto Alegre não é irrisório. Está colocado na exposição de motivos. Como consequência, a receita arrecadada fica aquém da receita potencial. Bom, então esse é um projeto eminentemente tributário. É um projeto para tentar diminuir o tamanho do estômago da arrecadação. Isso aqui é a fúria arrecadatória do Estado. Não tem a ver com o planejamento da cidade, como o Walter já foi secretário do planejamento. Não tem a ver com reconstrução dos espaços públicos da cidade. Tem um objetivo arrecadatório. Então, isso a gente vê ao longo de todo o projeto. Uma outra questão que é importante que a população entenda é que nós temos duas situações bem colocadas nesse projeto. Uma é a readequação do valor venal dos imóveis, ou seja, os valores que estão abaixo do valor de mercado seriam reajustados. E para determinadas faixas, principalmente aquelas faixas que atingem imóveis habitados por pessoas da classe média, vai ter um aumento da alíquota. Então, nós temos aumento em cima de aumento. Então, realmente, assim, a gente fica... E eu estou fazendo aqui uma análise técnica, não tem nenhum compromisso, como alguns, de ser um vereador de oposição. Nós, tanto o DEM quanto o PMDB, nós temos uma posição independente e extremamente propositiva, nós temos tido nos projetos. E esse é um deles. Então, na forma com que está este projeto, ele não tem, na minha ótica, não tem nenhuma condição de ser aprovado. Bom, Nagelstein também, então, antes de entrar na questão da atualização da planta dos imóveis, também entende muito bem, né? Essa questão da implantação das faixas de cobrança, qual é a tua opinião? Os imóveis mais valorizados ficam ainda mais? Qual é a tua opinião? O que está sendo proposto aí é um escalonamento de acordo com isso. E ficaria isento aqueles imóveis cujo valor de avaliação é até 60 mil reais. Depois disso, então, nós temos um escalonamento. Para mim, de novo, não é só essa questão. É a questão que o doutor Tiago está falando, é uma questão anterior. Eu, desde dezembro do ano passado, novembro, disse ao prefeito que tinha disposição de ajudar. E sou de um partido que perdeu a eleição, apoiava o Sebastião Mello, que era o nosso candidato. Mas disposição de ajudar, dada a experiência que tive, tanto como secretário de indústria e comércio, quanto como secretário de urbanismo. Achava, e continuo achando, que tem uma tarefa anterior a essa. Anterior à questão tributária ou arrecadatória. Que é a questão da própria reestruturação do planejamento urbano de Porto Alegre. Essa ferramenta, ela deve ser também para isso. Nós temos um instrumento que se chama plano diretor. O plano diretor tem todas... é a bíblia do desenvolvimento urbano da cidade. Ali tem as diretrizes para os bairros, o limite de altura, o adensamento dos quarteirões, o tamanho do quarteirão, a estruturação urbana. Uma série de conceitos que tem no plano diretor. A região mais importante da cidade se chama de macrozona 1. Essa região que é a macrozona 1, ela há muitos anos, assim como o IPTU, ela não sofre um reestudo. E não se consegue ter um inventário, um diagnóstico da potencialidade dos índices construtivos que existem nessa região. Coisa, por exemplo, que São Paulo fez e a partir daí fez o que se chama de operação urbana consorciada. Eu estou falando aqui uma linguagem um pouco mais técnica, mas para que as pessoas saibam, foi o que viabilizou em São Paulo aquela ponte que se chama Ponte Estaiada. Ponte muito bonita, pense o que tem lá. Aquilo foi feito a partir de uma operação urbana consorciada, que é exatamente isso. Você identifica o estoque de índices construtivos que tem, você coloca esses índices no mercado através de leilões, você arrecada esses valores vendendo isso para o mercado e você reaplica na reestruturação da cidade. Eu acho que isso era a primeira coisa que tinha que ter sido feita ao longo desse ano de 2017, para que depois, no ano de 2018, se fosse o caso, nós então caminhássemos para uma discussão com a cidade dessa questão, que não foi feita. Veredor, infelizmente terei que interromper o debate momentaneamente, porque teremos agora a propaganda política obrigatória. Voltamos em alguns minutinhos com o Debate TV, que hoje tem um tema imperdível. Você aguarde aí os minutinhos, assista aí a propaganda e volte com a gente, porque traremos aí todos os detalhes a respeito desse reajuste do IPTU aqui na capital. Não perca, já voltamos. E voltamos. O secretário municipal do desenvolvimento econômico da capital, Ricardo Barros, deixou o governo por discordar do prefeito Marquesan Júnior, que pretende aumentar os impostos sobre imóveis. Como a Câmara de Vereadores está discutindo esse assunto, recebemos hoje dois parlamentares para analisá-lo. O vereador Walter Nagels está indo para o MDB e o vereador doutor Tiago Duarte, do Democratas. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar também pelo WhatsApp, além do Facebook, que já tem grande participação. 984-516-352. Envie a sua pergunta, o seu comentário, que traremos aos debatedores. Ricardo Gomes. É, o Ricardo Gomes e o Barros, como está sendo noticiado na imprensa. Ele é vereador, reassumiu o seu mandato, reassume o seu mandato na Câmara de Vereadores. Com esse nome é o mais utilizado, realmente, né? Mas a produção pede para eu salientar aqui, sem... Não podemos deixar de dizer que a produção convidou outros vereadores para fazerem um contraponto a essa questão, um contraponto a esse projeto. E alguns parlamentares não aceitaram o convite da produção para comparecer ao programa. E como também não há nenhum representante da Prefeitura aqui, eu inicio esse bloco apenas falando a posição da Prefeitura. Na verdade, o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Buzato, que afirmou que Porto Alegre é a única capital brasileira que não atualizou o valor dos imóveis, que serve de base de cálculo para o tributo desde o começo dos anos 90. Então, eles dizem que já não é tocado há mais de duas décadas nessa questão tributária. Então, o município quer reajustar a planta de valores dos imóveis, sobre a qual se calcula o IPTU, com essa justificativa de que a última atualização ocorreu há 25 anos. Então, eu já trago esse posicionamento para os vereadores comentarem. Pode ser verdade, doutor Tiago, desculpe, é isto que está sendo dito. Agora, eu reitero o meu ponto. Existem questões anteriores a isso. Está sendo visto só do ponto de vista fazendário e da arrecadação. Na verdade, o que está sendo proposto aqui, ele aumenta, em termos gerais, entre 30% e 50% do IPTU de praticamente todo o Porto Alegre. Ele aumenta a arrecadação da Prefeitura, especificamente nesse tributo no IPTU, em 50%. Hoje, gira em torno de 450 milhões a arrecadação ano da Prefeitura com o IPTU e iria para algo em torno de 650 milhões, alguma coisa assim, variando 650, 670. Aumenta 50%. Portanto, é um aumento assim. Algumas faixas ficam isentas e é verdade, como quando diz o secretário Busato e o prefeito Marquesan, que realmente nós temos injustiças tributárias na cidade. Nós temos regiões que foram valorizadas ao longo desses últimos 30 anos, bairros novos que nasceram, pessoas que estão morando muito próximas umas das outras e com uma disparidade muito grande entre o IPTU de uma e o IPTU de outra. Algumas, de fato, como diz ali na exposição de motivos pagos, um IPTU muito pequeno, irrisório, inclusive, algumas sim. Mas o fato é que, passando a régua nisso, para todas as pessoas, de um modo geral, acresce entre 30% e 50%. E eu volto a insistir, só para concluir, doutor Tiago, esse ponto, que acho que existiam temas de casas anteriores a esse a serem feitos pela prefeitura. E disse isso ao prefeito desde o final de novembro do ano passado, quando me dispus a ajudá-lo nesse sentido, não pleiteando nada. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara, nós temos um acordo, provavelmente serei o presidente no ano que vem, não me interessava ir para o governo, senão emprestar ele um pouco dessa experiência no urbanismo, identificando que a cidade veio se desfacelando no seu planejamento urbano nesses últimos 30 anos e que era preciso retomar essa questão. Se fosse retomado o planejamento urbano, a questão desse planejamento e da própria construção civil garantiria, através dos leilões de índices construtivos, uma receita, quiçá, superior a essa que o município está projetando nesse momento. E nós teríamos mais tempo para discutir com a população de Porto Alegre ao longo do ano de 2018, quem sabe no primeiro semestre de 2019, com tempo, com vagar, mostrando essas injustiças para poder, se fosse o caso, se avançar e reparar essas injustiças. Agora, aprovar isso em 15 dias na Câmara de Vereadores, porque tem que se respeitar o princípio da anualidade que vale para impostos e para tributos e mais outro interregno que a lei determina, portanto, até o final do mês de setembro isso tinha que estar aprovado, eu, ainda mais com a audiência pública convocada agora por nós lá na Câmara de Vereadores, eu não vejo margem e vejo que, infelizmente, além desses, os outros quatro projetos, o governo está se perdendo, nós queríamos ajudar, se perdendo em conflitos, vai passar o ano todo de 2017 e não vai conseguir ter avançado em muita coisa ou praticamente quase nada. É que a discussão está marcada para o dia 14 de setembro, no caso, né, às sete da noite, no plenário Otávio Rocha, na Câmara, e para entrar em vigor, então, a partir do ano que vem, ela precisa ser aprovada pelos vereadores e esse projeto tem que ser sancionado, no caso, até 29 de setembro. Vereador. Uma coisa que eu quero sublinhar aqui, o Walter comentou sobre isso, é que não é o momento de fazer isso, não é o momento, não é o momento. assim como o Estado, o Estado brasileiro passa por uma crise financeira, as pessoas passam por uma crise financeira tão ou maior até do que o Estado passa. Então, não é o momento de fazer isso. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, e quero dizer em alto e bom tom aqui para os técnicos da Prefeitura, é aumento de impostos, sim, e este governo municipal, essa gestão, se elegeu na tônica de não aumentar impostos. A terceira questão que eu acho que é importante dizer é que dizer que não vai aumentar, vai aumentar o IPTU, sim, de 30% a 50%, está claro. Não adianta enganar as pessoas ou querer usar outra roupagem para uma coisa que é concreta e que nós estamos vendo no projeto, que vai aumentar impostos, sim. Então, eu queria pensar algumas coisas aqui do projeto, e o Walter pode ir me aparteando, no artigo 9, para ser bem técnico, para não gerar nenhum conflito, não é nada pessoal. A gente, quando faz crítica na Câmara, eu observo, às vezes, nas redes sociais, dizendo, ah, o prefeito briga com os vereadores, ou entra em litígio com os vereadores. Nós não tratamos as coisas na pessoalidade, nós tratamos com as ideias. No artigo 9, fala assim, os preços do metro quadrado terreno e de cada tipo de construção, bem como as definições destes serão fixados, depois do projeto, anualmente por decreto executivo. Ou seja, isso é um cheque em branco que a Câmara passa para o executivo para anualmente aumentar o IPTU em Porto Alegre. Isso as pessoas têm que saber. Arbitrar o valor dos imóveis, reajustar, subir a alíquota, se quiser. Walter, o outro artigo aqui, o artigo 6º, parágrafo 1º, que fala, aí fala na possibilidade de redução do IPTU. Algumas pessoas que o valor venal do imóvel, hoje em dia, está degradado, então poderiam pleitear a redução. É uma condição... Inalcançável. 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 Não tem como preencher o cidadão, preencher todos esses requisitos para poder diminuir. Então, isso é uma ilusão. Isso aqui não vai acontecer. Tiago, só me permite, o Tiago falou uma coisa no primeiro bloco, acho que é importante, talvez, até as pessoas pudessem nos ajudar a sociedade. Eu acho que, e por isso que eu pedi mais tempo ao governo para isso, que eu acho que a discussão é atabalhoada, precipitada, no ano que vem pudesse ser bem melhor, um app que nós pudéssemos ter, um aplicativo, que as pessoas pudessem simular a questão do seu imóvel e ver quanto é que vai ficar, para saber se de fato vai ter redução, se vai ter o aumento e de quanto é que vai ser esse aumento, era uma coisa ideal de poder se construir. E se ia lá no site da prefeitura, fazia lá essa simulação, quem sabe alguém pode ajudar, nos ajudar e fazer isso. Agora, de novo, é isso, em linhas gerais, vai aumentar entre 30% e 50% para cada Porto Alegrense. E as pessoas que estão na faixa de isenção, o Tiago vai mostrar para vocês quem é que está na faixa de isenção. Bom, aí fala faixa de isenção. Aposentados, eu também concordo integralmente, é fundamental pelo princípio da transparência, como primeira etapa antes do projeto, se tem uma possibilidade de simulação. Bom, a faixa de isenção que o Walter colocou, aposentados, inativos, pensionistas, titulares de previdência oficial, de caráter permanente, cuja renda familiar seja igual ou inferior a três salários mínimos. Ou seja, renda familiar de três salários mínimos. Quem tiver acima disso, ou seja, se o esposo ganhar dois salários mínimos de aposentadoria e a sua esposa ganhar outros dois, já não entra na faixa de isenção. Então, olha, realmente assim, não há possibilidade de se avançar nisso. O artigo 16, o Poder Executivo instituirá um programa de colaboração facultativa ao cidadão de natureza não tributária, cujos recursos captados serão empregados em obras e serviços específicos, a serem regulamentados, a serem definidos pelo Executivo por decreto. Mais uma vez, vai se criar um fundo a partir disso, para que o Executivo possa decidir aonde vai aplicar ou de que forma vai gerir por decreto. Esse é um instrumento urbanístico. E aí, mais uma deturpação com todo respeito aos técnicos da Fazenda. Eu até quero agradecer ao secretário Busato. Ele pediu uma reunião com a nossa bancada do PMDB. Nós temos uma bancada de cinco vereadores na Câmara. É a bancada mais numerosa da Câmara de Vereadores. É o vereador Sequinha, o vereador Comandante Nádio, o vereador Caruso, o vereador Mendes Ibeiro e eu fomos à reunião com ele, ele nos apresentou, portanto, sob esse aspecto, nós temos que agradecer, mas, de fato, nós achamos precipitado, porque ele nos apresentou algo que já estava pronto e que foi construído nesses moldes. Criar esse fundo, nós temos no plano diretor a questão do solo criado, para que o cidadão saiba o seguinte, o que é o solo criado? O doutor Tiago tem um terreno. Esse terreno dele, o plano diretor, define que o índice construtivo é 1.2. Ou seja, se ele tem 1.000 metros, ele pode construir nesse terreno 1.200 metros, até 1.200. Para ele, além desses 1.200, por exemplo, no limite de altura, se o bairro definir que ali ele quer construir um prédio e esse prédio tiver 24 metros, ele vai construir talvez 10.000 metros. Se ele tem direito a comprar até 1.200, ele tem que comprar os outros 9.000, 8.200 metros, e ele tem que comprar do município. Aí isso tem uma tabela. O cidadão vai lá e compra isso que se chama solo criado. Esse valor do solo criado, ele vai para um fundo. Esse fundo, ele é, por lei, destinado a 80% para a habitação popular e 20% para a estruturação urbana. Eu até acho que isso está errado e que tinha que ser mudado. Tinha que ser 50 a 50, porque esse dinheiro tinha que ir metade para creche, para praças, para arruamento, para infraestrutura urbana, para postos de saúde, e a outra metade para fazer habitação popular, porque na cidade não é só feito. Só que não é feito em popular hoje, nem uma coisa, nem outra. Então, nós não temos recurso para habitação popular. O que acontece com isso? Um grande déficit habitacional e o problema da gentrificação, que é a expulsão das pessoas mais carentes para a periferia da cidade. Isso se resolve como? Com ferramentas urbanísticas, não com ferramentas arrecadatórias, que simplesmente tem o condão de aprofundar mais ainda a questão da desigualdade, de tirar mais dinheiro do mercado, de fazer com que recircule menos dinheiro dentro da economia e da máquina, no varejo, na questão terciária, nos serviços e em tudo mais. Então, é o remédio que é dado para matar o paciente. E está errado nesse aspecto. Por isso que eu insisto, que é uma discussão, nós somos vereadores aqui, que em tese poderíamos estar alinhados com o governo. Éramos para estar, inclusive do ponto de vista ideológico. Nós achamos que na questão dos servidores, por exemplo, a que tem meritocracia, o servidor tem que ter o desempenho medido, o cidadão tem que estar muito mais contente com a contraprestação que recebe. Nós achamos na questão do transporte coletivo, que 36% de gratuidade era muito, mas não queríamos mexer na segunda passagem gratuita. E o governo tem feito todas essas questões. E agora, esta última do IPTU, que na verdade atinge a todo mundo de Porto Alegre, aos 1,5 milhão de habitantes porto-alegrenses. Com uma discussão de 45 dias, para aprovar alguma coisa que o próprio governo diz há 27 anos não era reajustado. Pois bem, se há 27 anos não é revista essa questão, não se pode esperar um ano a mais? Não se pode desenvolver essas outras ferramentas urbanísticas? Não se pode ter mais discussão? Só um instantinho, eu peço licença novamente aos senhores, porque nós vamos novamente ao intervalo. Na volta teremos aí as perguntas dos telespectadores, que já são muitas, e ainda comentários aqui dos debatedores, como, por exemplo, como é que ficam os estádios da dupla Grenal, entre outras instituições importantíssimas na capital. Nós já voltamos. E voltamos para o último bloco do programa, que hoje analisa o reajuste nos valores do IPTU em Porto Alegre. O imposto apresenta uma defasagem de 26 anos, 25 anos, e pode ter um aumento em alguns casos de até 59%. Até um secretário, e o secretário Ricardo Gomes, já pediu para sair, porque não concordou com essa proposta do prefeito Nelson Marquesan Júnior. O debate está na Câmara de Vereadores, e aqui no nosso programa temos dois parlamentares, Walter Nagelstein, do PMDB, e o vereador, doutor Tiago Duarte, do Democratas. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp, 984516352. Já temos muitas perguntas aqui a fazer para os debatedores. Enquanto eu a seleciono, eu já... Eu posso falar uma coisinha? Podemos. Só dar um exemplo para o telespectador, hoje nós tivemos uma reunião na Câmara, que foi presidida pelo vereador Walter Nagelstein, na CUTAB, sobre o inventário de Petrópolis. O cidadão de Petrópolis, ele deixou de ser proprietário, o cidadão de Petrópolis que nos ouve, deixou de ser proprietário do seu imóvel e passou a ser zelador do seu imóvel, porque não pode mexer no imóvel, o imóvel está caindo aos pedaços e ele vai ter o seu IPTU majorado. Então, esses retratos é que a gente vê na cidade. Bem lembrado pelo doutor Tiago, eu já tinha dito isso publicamente, até numa outra rede de TV, não me sentia autorizado sequer a discutir, porque faz cinco anos que nós estamos lutando com os moradores de Petrópolis para levantar essa violência ideológica praticada por alguns arquitetos da prefeitura, que acham que podem dispor do bem das pessoas da forma que fizeram. A última brincadeira que foi feita com isso, aqui no Morro do Osso, em Porto Alegre, por outros técnicos de outra área da prefeitura, gerou uma indenização a ser paga pelo município de 300 milhões de reais. Há algumas famílias que ganharam na justiça uma desapropriação indireta, que o município fez quem é que vai ter que pagar, e somos nós, os porto-alegrensos contribuintes. Então, essa questão é uma das tantas, que eu só posso começar a analisar, como parlamentar da cidade, uma proposta de majoração de impostos, quando retornar para o cidadão o mínimo de serviço e de respeito por parte do poder público ao cidadão contribuinte porto-alegrense. Então, vamos aos cidadãos que nos mandaram perguntas. Ótimo. O Leandro, de Porto Alegre, concorda com os vereadores, diz que seria profícuo que não fosse aprovada essa proposta. Acredito que até o final do mandato, este senhor terá destruído a cidade de Porto Alegre. Carlos, aqui da Capital, diz que a comparação que o secretário da Secretaria da Fazenda fez entre o IPTU de um imóvel da Vicente da Fontoura e outro de outra rua, de uma avenida, foi no mínimo estapafúrdia. Lembrando que os imóveis têm seu valor venal fixados em unidade financeira municipal. Fala aí bastante longo o questionamento, mas diz que outra mentira é que os imóveis terão aumentos entre 30% e 50%. É 30% no primeiro ano, 30% no segundo e o resíduo no terceiro ano. Ou seja, vários imóveis terão seu IPTU dobrado no mínimo. E tem algumas questões muito complexas, como, por exemplo, o bairro Vila Jardim, lá nas imediações do Iguatemi. É verdade que se valorizou, que tem empreendimentos novos, que ali nasceu o Jardim Europa, mas é também verdade que tem pessoas que estão morando ali há muito tempo que são pessoas de classe média baixa, com uma renda bastante limitada. Então, quer dizer, se tu tomar como base essa valorização recente que tem ali para aplicar isso, um aposentado, por exemplo, com uma renda maior do que três salários mínimos familiar, vai ter enormes dificuldades. Ele vai ter que discutir se ele vai pagar o IPTU ou ter o seu nome lançado no SPC, ou se ele vai comprar medicação para pressão ou para alguma outra doença que tenha. Renda familiar. Renda familiar. Não é de cada indivíduo, é renda familiar. De três salários mínimos, o cidadão já não está mais, maior que isso, já não está mais isento ao IPTU. Bom, mais uma pergunta que não é uma pergunta, na verdade, um comentário. Eduardo Teixeira, desenvolvedor de software, não diz a cidade. Lembrando que a ponte estaiada, que o Nagastem citou, estada pelo participante, desrespeitou o plano diretor de São Paulo, é alvo de especulação imobiliária, era uma das últimas favelas daquela área, foi retirado, exemplo citado, é visto exatamente o contrário por parte da população de São Paulo. Desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software. Meu caro amigo, a operação urbana consorciada é uma ferramenta que está no Estatuto das Cidades, legal, é uma ferramenta de planejamento urbano, e eu acho que o senhor talvez não tenha ido a São Paulo para ver a região que está se desenvolvendo ali na ponte estaiada. Da mesma forma, o Rio de Janeiro fez o projeto de revitalização do Porto Maravilha, e várias outras cidades estão fazendo esse projeto. Ao lado disso, tu coloca uma outra figura que se chama Business Improvement Districts, o nome é em inglês, mas que aproveita as pessoas carentes que tem nesse bairro, dá qualificação através do Sistema S, por exemplo, e integra essas pessoas a um projeto de reestruturação urbana, e de rearranjo econômico dessa própria região. É isso que tem que ser feito. Ao contrário disso, nós só temos degradação. Agora, a extrema esquerda, de fato, enxerga a construção civil como especulação imobiliária. Eu não consigo ver assim. Eu acho que toda atividade econômica, produtiva, não é especulação. É investimento que gera imposto, que gera emprego, que ajuda a desenvolver uma cidade e que tem que ser vista dessa forma, não criminalizando, achando que é especulação imobiliária. Doutor Tiago, tem alguma colocação? Porque eu tenho mais perguntas aqui. Não pode ir, pode ir para as outras perguntas. Só mais uma, então. O Felipe Correia, do Sarandi. Boa noite, minha taxa de lixo era de R$ 40,00. Agora recebi um carnê com taxa de R$ 140,00, quase R$ 2.000 de impostos, e não moro em Zona Nobre. Boa noite, Felipe Correia, indignado. É isso aí, é isso aí. O cidadão traduz a sua indignação através das redes sociais, através das suas manifestações, e a cidade, é importante que o executivo faça um alinhamento disso, a cidade não suporta aumento de impostos. Vai aumentar o IPTU, vai aumentar de 30% a 50% o valor dos imóveis. E o que vai aumentar? O valor venal, o valor venal vai ser reajustado do imóvel, e a alíquota para imóveis de classe média e classe média alta. E como as coisas estão invertidas? Eu era secretário de urbanismo... Até para alguns de classe média baixa. Nós contratamos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul um estudo, com o Instituto de Arquitetura da URGS, para a revitalização de uma região degradada da cidade, que é o quarto distrito. Nos inspiramos no Arroba 22 de Barcelona, que é um projeto maravilhoso, e que pode ser, com os instrumentos urbanísticos adequados, replicado aqui. Por que não? O quarto distrito é um bairro ao lado do centro, com toda a infraestrutura urbana pronta, o menos densamente populado de Porto Alegre, são 16 habitantes por quilômetro quadrado, e foi seccionado há 40 anos atrás da cidade, a partir da construção da Avenida Farrapos. Então, uma avenida estruturante, todo um trabalho de planejamento urbano estava pronto. Nós deixamos pronto no final do ano passado. O governo não mandou esse projeto para a Câmara, não levou adiante esse projeto, e nos manda um projeto de reajustamento de impostos e de IPTU. Quer dizer, é isso que eu tenho dito. A questão do planejamento urbano, da reestruturação da Secretaria de Urbanismo, da revitalização dos bairros da cidade, de operações urbanas consorciadas, no entorno do aeroporto, por exemplo, nós temos um dos últimos grandes vazios urbanos, no entorno do estádio do Grêmio, que nós poderíamos fazer essas operações urbanas consorciadas, inventariando os índices construtivos, colocando no mercado, não é especulação imobiliária, é o círculo produtivo, a cadeia produtiva da construção civil. Nós não fazemos, por quê? Porque fazemos o curto caminho longo, que o prefeito está imaginando, que nós até gostaríamos de apoiar, mas não podemos nesse aspecto, que é simplesmente majorar impostos. Perfeito. Bom, se está cheio ao estádio do Grêmio, como é que ficam, então, os clubes esportivos da dupla Grenal, por exemplo, e grandes instituições, como, por exemplo, grandes clubes, como o Country Club, por exemplo, em que o presidente já se manifestou, dizendo que considera inviável se isso ocorrer, não sabe o que vai acontecer com o clube, por exemplo. É, exatamente isso. Então, assim, nenhum vereador, há uma emenda do vereador João Bosco Voaz, assinada por mais de 30 vereadores, que coloca exatamente isso. Nenhum vereador é contrário a que se cobre, por exemplo, IPTU, daquelas lojas que ficam no entorno do Beira Rio, daquelas lojas que ficam em torno da Arena, nos estacionamentos da dupla Grenal. Nenhum vereador é contrário a isso. Agora, os clubes recreativos de Porto Alegre, aqueles que têm um valoroso trabalho social, a ACM, por exemplo, e daí nós poderíamos citar diversos outros clubes, a Sogipa, diversos outros clubes passam por dificuldades estruturais extremamente grandes. Então, há que se separar exatamente uma coisa de outra. Então, eu acho que essa é a posição, e eu acho que é muito clara. Os clubes que têm atividades sociais relevantes, clubes que não têm uma fonte de lucro, como tem em Grêmio Internacional, esses clubes têm que entrar no processo de isenção. Eu até não quis assinar a emenda, embora reconheça do vereador João Boscovaz, reconheça nele um grande vereador, e a emenda cheia de méritos. Exatamente por isso, porque para mim, a mesma matriz de pensamento. Eu acho que tinha que ter mais tempo para discutir. Eu vejo que tem clubes que ganham muito, embora cada um de nós aqui tenha as suas opções clubísticas, que ganham muitos favores, com grandes áreas, inclusive, e outros clubes que passam por enormes dificuldades em Porto Alegre. Enormes dificuldades de sustentabilidade dessas instituições. Então, de novo, nós tínhamos que ter tempo para fazer essa discussão, tentar, quiçá, criar uma gradação nisso, ver que clube que pode pagar, que clube que não pode. É óbvio que nós sabemos que os clubes de futebol, por exemplo, têm receitas astronômicas. Será que eles têm direito a uma imunidade ou uma isenção total? Hoje, todos são isentos do IPTU. Hoje, os clubes são, tem, gozam dessa isenção. Agora, como disse o doutor Tiago, por óbvio que alguns outros teriam uma dificuldade enorme. É óbvio que, como foi o exemplo do Country Club aqui, é um clube numa das regiões hoje mais valorizadas, uma enorme área, e se nós formos aplicar o cálculo do IPTU pelo valor da área, fica insustentável, por óbvio. Mas aí, o que vai acontecer? Acaba o clube e nós vamos ceder aquela área verde ali para quê? Para a própria construção civil? Para se fazer isso? Então, são discussões sobre o futuro da cidade. E o futuro da cidade vai ser discutido no ano que vem na Câmara de Vereadores, que é a discussão, por lei, da revisão do plano diretor. Eu acho, e volto a dizer, eu estou insistindo nesse tema há bastante tempo, que essa discussão do IPTU, ela deveria ser pós-discussão do plano diretor. A partir de uma reestruturação, eu estou me tornando até chato nesse ponto, porque estou insistindo nisso, porque a área da minha experiência é onde eu verifiquei que há um enorme déficit na cidade nessa questão do planejamento urbano. E que a questão tributária é consequência disso. Ela não pode ser causa. A questão tributária não pode vir na frente. Nós temos que usar a questão tributária como uma ferramenta para melhores serviços urbanos, como falou o prefeito. O prefeito, ontem, nós fomos no evento, que até quero saudar, do Hospital Espírita, que vai ser mais de 200 leitos, nesse aspecto muito bom, mas ele se ressentia, dizendo que as pessoas reclamam que as ruas estão esburacadas, reclamam dos serviços públicos, reclamam disso, reclamam daquilo. Tem que doer um pouco, porque se não fizerem um esforço... O grande problema, como disse o doutor Tiago, é que nós já não temos mais condição, quando eu digo nós, o cidadão, de fazer esse esforço. É a gasolina, é o reajustamento de colégios, são essas despesas que grande parte da sociedade tem, é agora a questão da passagem de ônibus, que duplicou para a maior parte das pessoas. Então, quer dizer, não há mais margem, ninguém está com dinheiro sobrando, a crise é enorme, e o momento do aumento do IPTU era e é extremamente inoportuno. Pereaduardo. Não, eu concordo com o Walter, eu acho que, como eu estava dizendo, o momento é inoportuno, um aumento da alíquota e aumento do valor venal em conjunto, inviabilizam qualquer avançar desse projeto, e no que se refere aos clubes, tem que separar o joio do trigo. É claro, como eu estava dizendo anteriormente, que as lojas que ficam no entorno, que a garagem, que acaba sendo uma fonte de renda para os clubes, é claro que essas situações precisam pagar a IPTU, mas nós não podemos generalizar. Nós temos clubes em Porto Alegre, importantes socialmente para a cidade de Porto Alegre, e que precisam continuar coexistindo. Sob pena de nós perdermos, nós terminarmos com projetos sociais, importantes para a cidade. E o que você tem a dizer sobre o que também citou o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busato, a respeito do recolhimento de impostos, aquele que ele disse, que Porto Alegre arrecada mais com o IPVA, com repasses de impostos sobre propriedade de veículos recolhidos do Estado, do que com o imposto predial e territorial. Seriam cerca de 500 milhões de reais anuais da cota no IPVA, e o município tem cerca de 450 milhões de reais do IPTU. É, o carro a pessoa usa todo dia, vai para o trabalho e volta. O IPTU é um aluguel que a pessoa paga para morar na cidade. Então, de novo, isso tudo tem que ser... Volto a dizer, o governo pode ter razão em muitas coisas. De fato, eu não desconheço que há 25, 26 anos, não há na revisão da planta de valores. De novo, vou dizer que muitas regiões da cidade se valorizaram, cresceram. Que, às vezes, pessoas que são vizinhas, um pode estar pagando 7 reais, o outro está pagando 1.500, como algumas simulações que nós vimos. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas isso tem que ser uma segunda etapa, vencidas uma série de discussões anteriores com relação à reestruturação da própria cidade. Bom, nosso programa está chegando ao final, já estamos nos segundos finais. Eu peço, então, que vocês já façam as suas considerações finais aí, começando pelo vereador. Eu acho que a discussão não pode ser assodada. A Câmara tem que ter um amplo debate sobre essa matéria. A minha posição, dada esses artigos que estão aqui colocados, está bem clara, de contrariedade a esse projeto que aqui está. E eu acho que não há mais espaço para aumento de impostos. Não há mais espaço. O momento é equivocado. Aumentar a alíquota e reajustar o valor venal é impossível neste momento. E com relação à última questão que você colocaste, eu acho que isso aí faz parte, bom, faz parte até de que se tem um número muito maior de veículos na cidade do que se tem uma arrecadação muito maior pelo número de veículos que tem na cidade do que se tem no número de imóveis. E isso faz parte de uma consciência nacional que sempre estimulou a compra e a troca de veículos de vários governos. Nós temos 800 mil veículos emplacados em Porto Alegre e fora, aqueles que vêm da região metropolitana. Nós temos em torno de 450 mil pessoas que vêm para Porto Alegre todos os dias e 150 mil pessoas que saem. Nós temos 46 mil viagens de ônibus que chegam no centro de Porto Alegre e saem todos os dias. São fenômenos diferentes. Nós estamos falando aqui, obviamente, de algo que atinge diretamente. Mas mais do que isso, e é o que eu quero chamar a atenção, é um governo que é feito de quatro anos e de oito semestres. Nós já perdemos aqui um semestre desse governo. E o que eu gostaria é que a cidade avançasse muito mais. Mas para que as coisas possam avançar, é preciso se fazer política. Política na melhor acepção da palavra, com P maiúsculo. E fazer política significa não se isolar, ter capacidade de fazer alianças e não abrir mais frontes de batalha do que alguém possa enfrentar. Só assim que a cidade vai avançar. Agradecemos muito a presença dos convidados, também a sua audiência. Seguir o Jornal da Cultura, boa noite para você. Jornal da Cultura